A live de Bolsonaro sobre relações trabalhistas e principalmente a consideração dele, que ele disse, e agora abro aspas para ele, não fui prejudicado por trabalhar na infância, quando criança, não fui prejudicado quando trabalhei quando criança. Bem, será que não foi? No caso do Bolsonaro, a gente nunca sabe o que fez com que ele se fizesse da maneira como se fez. É um caso à parte, digamos assim. Bem, mas o fato é que o problema que nós enfrentamos sobre a conversa sobre trabalho infantil é que ela é feita ainda como se essas coisas fossem tiradas a partir de questões psicológicas, onde trabalhar faz mal para a criança e questões do senso comum, onde alguns que trabalharam quando criança, para os seus pais ou coisa e tal, tiram daí experiências inéditas sobre disciplina, sobre como ter que se envolver com o mundo. A análise filosófica, claro, foge disso. Nós, filósofos, partimos da seguinte ideia, quando é que nós criamos o conceito de infância? É preciso ter claro que criança sempre existiu, mas infância é algo muito novo. O que eu quero dizer com isso? O infante é aquele que não fala. Então, enquanto não fala, há infância. Esta era a ideia inicial de infantil, infante, infância. E as pessoas consideravam que havia ali um ser não falante e precisava ser cuidado. Uma vez falando e, portanto, podendo entender ordens, ele já não era mais alguém que pudesse ser cuidado ou tivesse que ser cuidado. Estava na vida. Então, você poderia ter bebês aí de dois anos, anos, três anos, quatro anos, né? Criancinhas de quatro, cinco anos, tomadas como adultos. Locke, por exemplo, punha como um dístico para uma boa escola coisas do tipo, né? Quem poupa a vara odeia a criança. Você imaginou hoje você com um outdoor na Avenida Paulista, em São Paulo? Quem poupa a vara odeia a criança. Matricule-se na escola tal e aí o dístico da escola tal é um professor reiando uma criança, né? Vocês consultarem o meu livro lá dos anos 80, que vem sendo reeditado até hoje, está não sei quantas mil edições aí, né? O que é pedagogia. Ele tem esta foto. Outros meus também têm de história da educação, né? É a foto deste brasão, digamos assim, de uma escola nos anos 700, né? Com exatamente esta gravura. E com exatamente esse dístico, né? Quem poupa a vara odeia a criança. Estão as crianças em fila, né? E o professor põe a criança aqui, né? Deitadinha, segura com uma perna a perna da criança, com a outra mão a cabecinha da criança aqui para não se mexer e está com uma vara reiando, né? É um relho muito pedagógico, muito disciplinar. São duas reiadinhas só. Se você faz uma... Agora, se é uma punição, então três reiadas. Então você vai calibrando a criança. A ideia de calibração da criança, né? Você aí já está considerando que existe infância. Por quê? Porque você está considerando que o bater é alguma coisa do endireitar, do disciplinar. Você não vai fazer isso com o adulto. Ele reagiria, a não ser que ele seja um escravo, né? Então, a não ser que seja uma coisa absurda aí, né? Mas no Ocidente, mesmo nessa época, você já vai evitando esse tipo de comportamento como punição ou mesmo como educação. Agora, educação da criança, aí sim. Então, você já tem uma noção de infância. Mas você não tem a noção de infância que nós temos hoje. Por quê? Ela não é do 17. A noção de infância que nós temos hoje está muito mais permeada pela cultura do 18. Ou seja, não Locke, mas Rousseau. Rousseau é que vai dizer, né? Que se nós protegermos a infância, tirarmos ela do contato da cultura e não a macularmos com nenhum elemento da cultura, portanto, menos ainda com o relho, nós vamos proteger o quê? A capacidade da criança de ser pura e verdadeira. Então, quanto mais você alonga a infância, mais o homem convive com a verdade. Agora, vai chegar um momento que ele vai ter que passar para o mundo da cultura. E aí ele vai aprender a mentir, ele vai aprender a não considerar a verdade. Mas se ele ficou bastante tempo no contato com ele mesmo, na natureza, com a verdade, ele vai ter mais chance de ser sincero depois na vida dura. Então, é um projeto filosófico do Rousseau. E muda totalmente a visão do 17, porque aí a tendência vai ser expandir a infância além para a questão da nomenclatura. Infância não vai pertencer ao infante, aquele que não fala, mas vai pertencer a uma longa fase que vai coincidir com o desenvolvimento da psicologia e esta vai fatiar esta fase. Infância, pré-adolescência, adolescência e etc. E nós convivemos com esse romantismo ou pré-romantismo russoniano hoje em dia na nossa psicologia, na nossa medicina e na nossa puericultura. Claro. Então, é por aí que vieram as leis de proteção à infância e é por aí que nós chegamos então a estender essas leis não só para a classe média, mas para os pobres, tirando os pobres do trabalho e considerando o trabalho infantil ilegal, de modo que a criança tem um outro espaço. Ela tem a escola e tem o brinquedo. Por quê? Porque nós mudamos de concepção. Ou seja, a infância não é algo natural. Infância é algo dito natural a partir de uma criação histórica russoniana. Então, nós podemos, claro, voltar a debater o que é bom ou o que é ruim para a infância. Mas o problema é que todas as vezes que nós voltamos a fazer este debate, nós enfiamos aí uma divisão que não é... Uma questão que não é do 17 e não é do 18, mas do 19, que é a divisão de classes. E aí, subrepetitivamente, nós trazemos as crianças da classe média para o não trabalho e para a escola e para livrar as outras da pobreza e da cocaína, do tráfico e da humanidade, nós colocamos o trabalho de novo. Ou seja, nós reenfiamos uma velha concepção de infância muito mais agora por razões de classe do que por quaisquer outra. Então, aí é preciso denunciar. Por quê? Porque nós, pelo menos nós da esquerda, queremos uma sociedade sem classes. Queremos uma sociedade que, se ela tiver classes, que ela tenha classes onde a distância econômica seja menor. E, pelo menos em relação às crianças, nós queremos, sim, uma sociedade sem classes já. Que todas as crianças tenham os mesmos direitos. Que todas as crianças pudessem frequentar a mesma escola. Se nós dessemos esse passo, mesmo no capitalismo, nós avançaríamos muito em termos sociais e em geral. Então, nesse caso, nós da esquerda, vamos ser contra a fala do Bolsonaro. E ele sabe disso. Agora, ele sabe também que não é só nós da esquerda. Não somos só nós da esquerda que somos contra ele. É que essa concepção de infância já se disseminou. Então, quando ele vai lá e falar que o trabalho dele, né? Velho exemplo particular para levar ao geral o que não pode fazer. Principalmente ele sendo presidente, sendo alguém que tem que pensar do Estado para a nação. Então, ele não pode fazer isso. Mas fez. Deu o exemplo dele. Não pode dar. Mas, logo depois, ele percebeu que ele está fazendo o errado. E aí ele disse, em tom de ameaça, né? Fiquem tranquilos, eu não vou propor isso. Por que fiquem tranquilos? Porque ele sabe que a população toda, inclusive os eleitores dele, são contra isso. Ou, pelo menos, boa parte dos eleitores dele. Porque a barbárie fascista mesmo, de núcleo, que apoia ele, não é os 57 milhões de revoltos que ele recebeu. Aí ele voltou atrás e disse, se eu propusesse isso, eu seria massacrado. E aí é que entra o grande problema dessa figura chamada Bolsonaro. Ele está sempre lutando ideologicamente. Ele nunca está administrando a favor nem da direita nem da esquerda. Ele só quer é fustigar posições que ele acha que sejam de esquerda. Ele só quer criar a balbúrdia. Ele só quer criar a complicação porque ele não goza. Ele não tem prazer na vida. O prazer dele é todo canalizado para esse embate ideológico. E eu já expliquei isso mil vezes. Mas voltei a falar aqui. Então é isso, gente. Nós vamos ter aí que ficar atentos. Por quê? Porque apesar dele falar, eu não vou propor isso, ao defender isso, ele já propôs. Muitos patrões que tem aí, né, explorando crianças, vão ficar tranquilos porque sabem que o próprio presidente é a favor dessa barbárie. que é o que aconteceu com as armas, né? Antes mesmo do decreto funcionar, a arma já está liberada. E assim o Bolsonaro vai governando e disseminando essas práticas fascistóides dele pelo apoio informal dele. Então não está na lei, mas o presidente é a favor, pronto. Um monte de gente começa a praticar o erro. E é esse o problema real do Bolsonaro. Nós temos que vencê-lo na hegemonia, convencer as pessoas, né, que independente dele ser presidente ou não é presidente, as opiniões deles estão erradas. Elas não têm mais direito de viver num mundo moderno. Nós já ultrapassamos muita coisa do que ele defende. É isso. Daqui a pouco eu volto.